Meus amigos, vim trazer uma fofoca aqui pra vocês, uma treta pesada que tá acontecendo entre a Juliette e a Karol Conká no pós-BBB, porque se vocês ainda não sabem o que está acontecendo assistam o vídeo anterior que eu dou uma boa resumida do que tá rolando mas é basicamente o dia 101 do BBB, né? porque o BBB teve 100 dias e aí a Globo desistiu fazer o dia 101 que é basicamente o reencontro de todos os ex-BBBs, todos que estiveram na casa eu acredito que só o Bill, o arquebriano, não vai participar porque ele está no reality no limite ele já tá confinado lá, então ele não vai participar e então essa reunião pós-BBB vai acontecer no sábado à tarde na verdade ela já foi gravada e será exibida no sábado à tarde, né? só que antes dessa reunião ser exibida, estão rolando diversas entrevistas, diversas conversas entre eles, né? está rolando um bastidor bem legal assim e nesses bastidores o Lucas disse que perdoou a Karol Conká só que nesse momento a Juliette reagiu de uma forma inesperada mostrando que ainda não perdoou a Karol e meu, a reação da Juliette foi demais eu vou mostrar aqui pra vocês bom, só pra ressaltar que eu dei uma pausa aqui nos trabalhos rurais, né? pra trazer essa fofoca aqui pra vocês porque eu estou trabalhando aqui, estou carpindo a roça, né pessoal? então eu estou fazendo uma viagem aqui pra Bahia, Chapada Diamantina se vocês quiserem acompanhar mais dessa viagem aqui comigo vocês me sigam no Instagram, arroba a marca do oficial porque por lá eu estou trazendo diversos takes e quem está me acompanhando por lá está vendo que eu estou trabalhando aqui também, hein? estou carpinando a roça aqui e tudo mais então me acompanhem por lá, hein pessoal? bom, vamos direto ao assunto desse vídeo vamos direto à treta porque eu vou mostrar com detalhes aqui pra vocês o que aconteceu mas antes de tudo já clica no gostei logo em seguida você pega, se inscreve no canal e toque no sininho das notificações ativando todas as notificações porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos bom, vamos direto ao assunto e roda a vinheta e bom pessoal, nos bastidores do dia 101 do BBB21 rolou muita treta vocês já viram no vídeo anterior que eu mostrei pra vocês a treta que aconteceu entre Karol Kunká e Rafa Kalimann olhem só que treta aleatória, né? mas aconteceu porque a Karol Kunká mostrou que na verdade não mudou coisa nenhuma, né? e no vídeo anterior eu provei pra vocês isso, pessoal eu aconselho que depois desse vídeo aqui vocês entrem no canal e vejam que a Karol Kunká não mudou coisa nenhuma, né? e parece que algumas pessoas estão acreditando nesse discurso dela de que ela mudou e tudo mais, né? bom, antes de tudo eu queria mostrar pra vocês que a Juliette apareceu pela primeira vez no seu Instagram pela primeira vez ela gravou um stories famosa, né? porque ela não tinha gravado até então vou mostrar pra vocês esse stories aí oi meus cactos, minha gente eu tô morrendo de vergonha meu primeiro vídeo pra vocês eu queria fazer uma coisa legal consegui dormir, consegui descansar ainda não consegui ver minha mãe mas antes de qualquer coisa eu queria agradecer de todo meu coração eu nunca imaginei que eu seria tão amada e acolhida por pessoas que não me conheciam por pessoas que acreditaram em mim mesmo quando tudo dizia que não muito obrigada eu não sei descrever eu tô emocionada quando eu vejo o olho de vocês brilhando quando eu vejo ai quando eu vejo a quantidade de amor que eu tô recebendo eu não sei como retribuir tudo isso muito obrigada hoje eu tô vestida eu tô descansada tô arrepiada tô muito feliz e eu vim aqui pra dizer a vocês que obrigada por não soltarem as minhas mãos e eu não vou soltar de vocês eu vou estar junto com vocês o quanto eu puder obrigada e toda a minha gratidão aos cactos mais lindos e fortes do mundo inteiro muito obrigada e bom pessoal teve um encontrão aí antes do dia 101 mesmo oficial né teve um encontrão na verdade esse encontrão foi depois tá eu vou explicar pra vocês porque o dia 101 foi gravado então antes de ser exibido o dia 101 teve um encontrão entre todos os brothers que foi exibido se eu não me engano no canal Multishow da TV Globo né e aí nesse encontrão eles não aprofundaram muito as conversas porque é claro a Globo vai deixar as maiores tretas os maiores arranca-rabos pro dia do sábado mesmo né pro público ver no sábado ali mas por enquanto nós já estamos tendo algumas prévias então no Multishow lá basicamente o apresentador lá o Bruno De Luca a Vivian né estavam perguntando sobre terem perdoado um ao outro perguntou se o Arthur perdoou a Carla não na verdade a Carla perdoou o Arthur né então perguntou pra cada um ali que tinha algum arranca-rabo com alguém se havia perdoado e tudo mais e chegou no Lucas penteado eu até tava na dúvida se o Lucas tinha participado ou não desse dia 101 porque eu pensei que por ele ter pedido pra sair ele não iria participar e geralmente é assim mesmo viu pessoal geralmente a pessoa que pede pra sair é boicotada pela Globo a pessoa não ganha nada a pessoa não não vai pra nenhuma entrevista ela é basicamente ignorada mas com o Lucas penteado foi diferente porque ao contrário de outros participantes que desistiram do BBB ele foi chamado pra tudo ele foi pra entrevista ele foi pra Fátima Bernardes ele foi pra Altas Horas e agora ele está nesse dia 101 do BBB né inclusive o Lucas foi patrocinado virou garoto propaganda da Globoplay mas tudo isso porque a Globo considerou que ele não pediu pra sair porque ele quis e sim porque ele foi vítima de uma tortura psicológica lá dentro né tudo bem que eu tenho uma opinião pra mim que o Lucas foi errado sim no começo ali do jogo ele foi errado ele queria dividir negros de brancos eu achei isso extremamente errado e isso assim é um racismo né eu considero isso um racismo então pra mim o Lucas foi totalmente errado mas a partir do momento que ele começou a sofrer uma tortura ali por parte da Karol Conká aquilo já virou o jogo né então a partir daquele momento eu fiquei do lado do Lucas por conta da tortura que ele sofreu ou seja se ele não tivesse sido humilhado ele também não ele não seria favorito do público porque ele errou muito durante o BBB né pessoal enfim mas todo mundo erra né todo mundo erra e tem o direito de se reerguer e tudo mais só que a Karol Conká humilhou o Lucas de uma forma assim é horrenda né pessoal como ninguém nunca fez no BBB o cara tava comendo lá ela tirou o cara da mesa pra ela poder comer né vocês se lembram muito bem dessa cena né pessoal então assim as pessoas imaginam que o que o Lucas não perdoaria a Karol e durante o multishow a apresentadora Vivian Amorim que também é ex-BBB perguntou ao Lucas se ele teria perdoado a Karol Conká se ele teria esquecido aquela situação e o Lucas respondeu que sim e naquele momento ele até pegou na mão da Karol e disse que já havia conversado com ela e tudo mais e que a situação estava resolvida e ele chamou a Karol até de K nesse momento né um apelido meio que íntimo ali e foi uma cena fofinha vamos dizer assim né pessoal foi muito estranho mesmo ver o Lucas apertando a mão da Karol ali e dizendo não sim eu perdoei a K a gente conversou bastante depois o BBB e ela é uma pessoa boa gente eu não conseguia entender isso daí e eu acho que a Juliette nesse momento também não conseguiu entender porque vejam só a feição da Juliette nesse momento a Juliette fez uma cara velho tipo quando o Lucas estava falando que perdoou a Karol que conversou com ela que fez as pazes com ela a Juliette simplesmente reagiu com uma face de deboche e com uma face de nojo porque caso vocês não se lembrem a Juliette foi humilhada pela Karol com o K e talvez até pior do que o Lucas porque não tinha nenhum motivo para humilhar a Juliette o Lucas errou sim dentro do jogo ele errou dentro do BBB agora a Juliette eu não posso dizer que ela errou porque se ela foi a campeã o público está aí para julgar né pessoal então assim talvez ela tenha errado um pouco mas para ser humilhada como ela foi teve um momento inclusive que a Karol mandou a Juliette se fu né na frente de todo mundo quando ela cantou aquela música ela fez uma paródia Raul de um dá para pvpv Raul de dois vou mandar se fu mano foi ridícula essa cena que a Karol fez né e isso foi uma humilhação não só isso como outras cenas também né então no momento em que o Lucas estava falando a Juliette reagiu assim de uma forma extremamente negativa dentro para mim aquela face da Juliette foi detonando a Karol né basicamente ela expôs ali que não perdoou a Karol de forma alguma e debochou do Lucas por ter perdoado bom pessoal eu quero que vocês comentem aí suas opiniões lembrando que essa cena infelizmente eu não posso publicar aqui na íntegra para vocês mas eu vou estar postando lá no meu Instagram arroba marcaveloficial vão lá conferir com seus próprios olhos como que foi essa cena da Juliette contra a Karol lembrando viu pessoal o Nego Di está fazendo muitas coisas após esse BBB ele quebrou o contrato com a Globo ele deu uma entrevista para o Fogo Podcast para um monte de programa de entrevista e ele disse que nesse arranca-rabo nessa reunião do BBB21 ele vai expor diversas situações e ele já deu uma prévia para a gente ele disse que nunca foi amigo do Lucas Penteado que ele considera que o Lucas Penteado fez tortura com um monte de mulheres lá dentro da casa tortura psicológica ele disse né e que ele não perdoou o Lucas Penteado ele expôs mais ou menos assim né que ele não não compra o discurso do Lucas Penteado inclusive eu quero saber a opinião de vocês sobre isso ele também criticou a Juliette a campeã do BBB então ele disse que não vai deixar nada barato inclusive ele afirmou que as pessoas que estão saindo da casa agora estão puxando o saco da Juliette e que ele não irá fazer isso bom vamos ver o que o Nego Di vai fazer aí e tudo o que ele fizer eu vou trazer aqui para vocês porque ele está expondo diversas opiniões e chamando o pessoal tudo de puxar saco da Juliette e ele disse que essas pessoas foram as mesmas que humilharam ela lá dentro bom eu quero muito saber suas opiniões não se esqueçam que tudo sobre esse dia 101 do BBB vocês ficam sabendo aqui no canal eu trago tudo para vocês na íntegra aqui e mas não se esqueçam pessoal também para receberem esses vídeos você tem que cumprir os seguintes passos clicar no gostei se inscrever no canal e tocar no sininho das notificações ativando todas as notificações muito obrigado até a próxima e falou